Ela é enteada de um dos homens identificados como chefe da organização criminosa e dentro daquela operação incendiários, desencadeada pela polícia civil que estava investigando uma série de homicídios na região do setor Antônio Pires, Orlando de Moraes fica ali naquela saída para Nova Veneza e ela, nessa condição de ser enteada desse criminoso a mãe dela foi presa em uma das operações, em uma das fases dessa operação para se vingar, ela achou que a culpa seria dessa testemunha e pediu a cabeça dela literalmente Silvia, seria uma espécie de troféu, uma espécie de prova dessa execução vou conversar agora com o delegado Marcos Gomes da DIH Boa noite delegado Boa noite Foi mais ou menos isso, era uma vingança, uma mulher tão jovem assim e já com esse tipo de determinação de ordem tão violenta Sim, mas um excepcional trabalho aí da DIH através de seus policiais sempre empenhados essa mulher, após a prisão da mãe dela ela solicitou ao padrasto, que é o chefe da organização criminosa e o mandante de todos esses homicídios que arrancasse a cabeça dessa mulher que ela achava que era testemunha que na verdade nem era testemunha para que colocasse essa cabeça numa bandeja como troféu para a organização criminosa Após essa situação que a indiligência tomou conhecimento desses fatos representamos pela prisão temporária dela e foi cumprida ocasião que fizemos como que deixasse uma morte de acontecer Ela fala o que a respeito dessa tentativa, desse pedido, desse crime? Na verdade, ela fala que foi um momento de nervosismo ela confessou que ela teria sim mandado mas ela informou que teria sido por nervosismo pela prisão da mãe Agora uma pessoa quase perdeu a vida em função de uma atitude dessa? Pela situação de nervosismo que na verdade, que todas as mortes eram autorizadas por esse baiano então, na situação, ele inclusive teria falado que iria achar essa testemunha Mas graças a Deus, resolvendo essa situação Essa jovem tem envolvimento nesses crimes também? Ou nesse momento foi só uma vingança pela mãe? Está sendo apurada a relação dela com a organização criminosa e se tem alguma relação com os homicídios Até o momento, com a organização criminosa, sim Inclusive, ela foi presa com arma de fogo e com drogas da própria facção E a mãe dela? Qual o envolvimento da mãe dela que também está presa? A mãe dela tem envolvimento com pelo menos três homicídios desses que o pessoal era carbonizado que a DIH teve essa operação no mês passado Quantas pessoas, quantas vítimas a polícia já conseguiu investigar, doutor? E assim, qual era a motivação desses crimes? A maioria dos crimes aqui investigados são relacionados ao tráfico de drogas Ele comandava o tráfico na região e após ele ser preso, essa traficância ficou por conta da esposa dele E pessoas que tentavam revender drogas no local acabavam morrendo e os corpos carbonizados, todos A gente fala aí, né, Silvia, ah, não, mas é bandido que está morrendo, é bandido, matando bandido Mas não, justiça, ela precisa ser feita, não é justiça com as próprias mãos Cometer o crime tem que ser punido, tem que ser julgado, tem que ser preso E a polícia precisa interferir nessas horas, doutor? Mônica, deixar bem claro, a gente que é da imprensa, por mais que seja um programa policial e a gente toca musiquinha quando o bandido morre em confronto a gente toca musiquinha porque não foi a polícia que morreu Mas esse tipo de crime tem que ser retirado da sociedade A violência não faz bem para a sociedade nenhuma do planeta Quanto mais violência você tem, mais as famílias que têm acesso os parentes daquelas pessoas que são homicidas, pessoas violentas terão também ali uma coisa como se fosse natural de acontecer Doutor, obrigada pela sua participação, viu? A gente que agradece, a DIH e a Polícia Civil estão à disposição A gente que agradece, a DIH e a Polícia Civil estão à disposição